Música Vamos que vamos galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma visão da trazendo mais vídeos pra vocês Sejam todos muito mais muito bem-vindos ao meu canal Galera, nesse momento estou aqui trazendo pra vocês mais um vídeozinho É porque o jeito é assim com um racha speed test Dessa vez estou gravando aqui Virgo vs em ponto fênix Os dois estão personalizados porque ainda não tem esse vídeo Esses carros sem personalização Assim que tiver vou refazer os Entorno Ader e também o Entity vs Osiris Que a galera estava pedindo E também estou tentando procurar um circuito um pouco maior Pra gente poder fazer um tiratema bacana aí Lembrando que quem está me ajudando aqui nesse vídeo é o X Garu, certo? O Felipe não está participando por causa do horário que o Felipe chega E eu estou gravando um pouco mais cedo Então hoje é sexta-feira, é uma maratona do caramba pra eu poder fazer vídeo Estou gravando esse vídeo na sexta e vai na sexta mesmo Então vamos lá Não pegaremos saída turbinada E também nós estamos jogando no modo fantasma Pra que não haja nenhum tipo de vantagem, certo galera? Vácuo, dentre outras coisas Então vamos lá Acelerando forte aqui O bagulho é louco O processo é letra E vamos que vamos Que o show não pode parar O Imponte Fenix é o nosso adversário de hoje E ele já está dando um pau no Virgo E eu gosto, eu gosto quando simplesmente esses carros que vêm nas atualizações acabam meio que perdendo dos carros que já tinham Porque meu, é muito bacana quando você já tem um carro e ele é consagrado e simplesmente você pega e mantém aí a coroa com ele Ele é bacana, não foi o que aconteceu lá E ele ficou meio assim, a galera estava falando que não ficou tão claro Porque os carros tem uma velocidade maior final Eu quero explicar de novo Numa corrida você nunca vai pegar a velocidade final de um carro Porque as corridas quando é uma mega rampa Quando são Rides Quando são outras coisas Elas são feitas em circuitos de rua Então o que acontece Não é tipo num circuito oval que você consiga pegar um monte de velocidade Então o carro, se ele tiver uma frenagem boa, se ele tiver uma aceleração boa Vai ser melhor para você jogar as corridas Eu não testei ainda Mas tem uma grande maioria das pessoas dizendo que ele é top dos tops Então foi 37, 194 do Fenix contra 41, 978 do Virgo Mano, muita diferença Então vamos lá, vou agilizando tudo por aqui Assim que estiver pronto, eu volto com vocês E é nóis Voltamos aqui galera Eu acho que não era necessário nem fazer a segunda etapa aqui do nosso teste Mas vamos embora Por costume, né Já estávamos aí Então também o vídeo fica muito curtinho aí Aí a galera começa a reclamar Vídeos mais longos Aí tem outros que reclamam Vídeos mais curtos Ó, o Virgo ele tem arrancada só inicial ali Tipo primeira marcha Mas quando você já passa uma segunda marcha Você já sente que o Fenix já foi embora Já foi para a conta ainda O cara está zoando ali Não zoa não, viado Vai reto Você bogue aí para poder dar o tempo certo aí Então, vocês viram lá Que meu, não deu O Virgo perdeu aí para o Ponte Fenix O Ponte Fenix é um dos carros mais épicos Que já foram lançados aí no GTA É muito foda É um carro símbolo E eu gosto pra caramba Particularmente Então é isso galera Se você gostou Deixe seu like Se você gostou mais ainda Favorita o vídeo Não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Para estar acompanhando mais mais vídeos As redes sociais do canal Estão todas na descrição Não esquece de adicionar Para que você não possa perder Nenhum conteúdo Também as pages de GTA Qual faz parte E também Temos aí um site de parceria Caso você quiser comprar Alguma coisa fora do exterior Com preço bem bacana Bem acessível Tem várias coisitas lá Para vocês poderem conhecer Valeu galera Também temos aí A página do BR Mods Caso você estiver sem grana Não esquece aí De entrar na página do BR Mods Falar que você veio pelo dato Então você vai conseguir aí Comprar uma conta hackeada Mojo Lockial Barata E com a qualidade de serviço Valeu galera Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo Nessas suas bônus gostosas e gordas E fui